de sexta-feira, hora de conversarmos com o médico veterinário Robson Góes, que irá falar hoje, inclusive, de um tema que tá muito na eh comentado, né? Que é a tal da febre maculosa, né? Robson, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, eh prazer estar aqui mais uma vez, Marcos, trazendo esse tema aí que tá eh todo mundo ficando preocupado, né? A questão da febre maculosa. E aí, há motivo de se preocupar realmente? Marcos, acredito que sim, né? A nível de Brasil, a gente tem de ter essa preocupação, a a febre maculosa, ela é uma doença, é uma considerada uma zoonose, é uma doença que causa eh óbito no no ser humano, né? É causada por uma bactéria gran negativa, a riquetse, a riquetse, essa essa bactéria, ela é transmitida principalmente, ela é transmitida pelo carrapato, né? O o o carrapato aí que vai é o ambioma, ele hoje acreditava-se que era apenas um um gênero que transmitia isso, mas hoje já se sabe que três gêneros de transmitem, né? Dos dos carrapatos transmitem a a preocupação eh hoje devido a morte que tá aconteceu agora recentemente, apesar de ser uma doença que não tá no Brasil eh recente, é uma doença que desde mil novecentos e nove, mil novecentos e vinte e nove, já tem relatos dessa doença no país, principalmente em áreas serranas, em áreas também que tem lagos, né? Em áreas que tem matas, inclusive hoje tem uma variante que é a variante da Mata Atlântica no Brasil e ali na região do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia tem já tem relato de casos, Minas Gerais, principalmente em São Paulo, então ali naquela região de Minas e São Paulo é onde ela a a febre maculosa ela tá mais de forma endêmica, né? Que ela ela aparece frequentemente essa doença que tem o relato, Marcos, desses carrapatos, esses carrapatos eles são mais comuns em cavalos e em boi e em animais silvestres, principalmente na capivara. Uma coisa interessante é que o carrapato, a gente inclusive já falou até isso antes, o carrapato ele tem quatro fases, é ovo, aí larva, ninfa e animal adulto, né? A fêmea adulta, ela ao engurgitar, ao se alimentar do sangue do hospedeiro, ela desce do animal, ela chega a pôr em torno de cinco mil a oito mil ovos, então uma fêmea só vai dar origem aí a cinco mil a oito mil novos carrapatinhos, tá? Então isso aí é preocupante, porque a a a disseminação é muito rápida, a febre maculosa, pra você ter uma ideia, Marcos, ela por ser uma zoonosa, as pessoas acham que só o carrapato ali naquela fase adulta transmite, isso não é verdade, o carrapato ele passa por essas fases, então a fase de larva, ele por ser hematófago, ele se alimenta de sangue, essa ela precisa, a larva pra mudar, né? Pra fazer a muda de fase, ela precisa se alimentar de sangue e ela, a larva ao se alimentar de sangue, ela desce do hospedeiro e já faz a muda, né? E vai mudar de fase pra ninfa e a ninfa vai subir em outro hospedeiro pra se alimentar novamente e depois desce do hospedeiro pra se transformar em adulto e sobe no hospedeiro novamente, então nessas três fases já pode ter transmissão da doença, a bactéria já pode estar sendo transmitida em uma dessas fases, então tem a transmissão e a contaminação também do carrapato, porque nem todo o carrapato tá contaminado com a bactéria, nessas fases eles podem se contaminar de um hospedeiro pra outro, outra coisa interessante, a bactéria, ela pode transmitir, a fêmea infectada já pode transmitir a bactéria pra os filhos, né? Através da via transovariana, então os ovos já vão nascer infectados, isso daí é preocupante, né? Apesar da bactéria ser sensível, né? Ela é intracelular obrigatória e, mas já ocorre essa transmissão da doença, a preocupação é se você vai pra uma região de mata, vai protegido, vai com calça, observe se tem algum carrapato aderido no seu corpo, né? A preocupação muitas vezes é do carrapato adulto e a transmissão, Marcos, é outra coisa interessante. O carrapato ao picar, ele já não, ele não transmite de imediato, ele primeiro ele vai se engurgitar de sangue, né? E em média de seis a oito horas após ele tá alimentado, ter se alimentado, é que ele vai fazer o reparte sanguíneo, né? E nesse reparte sanguíneo é onde ele transmite a a bactéria pra o ser humano. Outra coisa interessante é que a transmissão também pode ser na hora de você retirar o carrapato de você, porque na hora que você tira o esmagamento muitas vezes daquele carrapato faz com que ele regurgite. Então não é indicado que você puxe o carrapato, né? Coloque ali um álcool, um iodo ali ao redor pra que ele saia, né? Tire o aparelho sugador dele da sua pele, evitando assim que você se contamine com o esmagamento. Outra coisa que a gente pode tá trazendo aqui pra as pessoas é como é uma doença que tem vários sintomas, né? Os sintomas podem ser febre, dor de cabeça, vômito e é muito parecido com outras doenças. Então se você tem o histórico de ter ido pra região de mata, se você tem o histórico de ter tirado um carrapato do seu corpo e tá apresentando alguma sintomatologia, procure urgentemente o atendimento médico, né? As unidades, o hospital, pra que você possa ser atendido e de pronto providenciar o tratamento aí que é o tratamento dessa doença seria com antibiótico. Só pra concluir, Marcos, a pergunta que todo mundo faz, hoje são todas as perguntas que no consultório chega. Carrapato de cachorro. Era a pergunta que você tá ouvindo aqui. Ele quer saber o carrapato de cachorro, dá essa febre? Isso. Olha, o carrapato, o ambioma, ele é conhecido como carrapato estrela, tá? Porque ele tem, no dorso dele, ele tem uma manchinha branca como se fosse uma estrela, tá? O carrapato de cachorro, ele, apesar desse carrapato, pode dar em cachorro, pode dar em tatu, pode dar em coelho, pode dar em tamanduá, pode dar em qualquer, qualquer animal, porque ele não é específico, tá? Porém, esse carrapato que a gente encontra aqui na região da gente, é o hipcefalos, é um carrapato do cachorro, é totalmente diferente, apesar dele serem carrapatos títulos como carrapatos duros, o carrapato que a gente tem aqui na nossa região em cachorro, né? Ele é um carrapato que ele não transmite a febre maculosa, ele não transmite essa bactéria. Então, as pessoas estão alarde aí, porque com medo do cachorro dela aqui que tem carrapato, a gente não pode dizer que não seja, você só pode dizer que não é o carrapato estrela se você levar ele para fazer o exame e verificar a identificação desse gênero da espécie que está ali localizado naquele animal. Porém, a gente aqui na região da gente, eu nunca vi um carrapato estrela, né? A gente tem aqui outras espécies, tá? Isso aí, outros gêneros e isso daí é mais tranquilizante. Porém, as pessoas que, é, caçadores, as pessoas que tem, que vão para a mata, né? Caçar, a gente não tem como garantir que não tenha aí num peba, num tatu, num animal desse aí que você encontra nas matas, a gente não pode garantir que não tenha aqui na região da gente o carrapato estrela. Isso daí, muitas vezes, é preocupante, principalmente, para essas pessoas que adentram as matas, aí a gente fica já com reserva, Marcos. Agora, doutor Robson, qual é a chance de uma febre dessa chegar aqui no Cirdor, por exemplo? Olha, essa doença, ela por ser, ela não é transmitida de hospedeiro para hospedeiro, tá? O ser humano, por exemplo, o ser humano, uma vez infectado, ele não vai transmitir a doença para outro ser humano, ok? Um animal, uma vez infectado, ele não vai transmitir a doença para outro animal. É necessário o vetor, né? Que é o carrapato estrela. Então, isso aí já ajuda muito, Marcos. Demais, porque a transmissão da doença e a disseminação da doença, ela fica limitada. Ela fica limitada a um animal infectado e ela fica limitada a um hospedeiro, a esse hospedeiro, que seria o animal ou o ser humano, e ela fica limitada a um vetor picar e se contaminar. Então, isso daí já facilita demais. E também facilita por quê? Porque apesar do carrapato ser caroneiro, tá? Ele é um caroneiro unitário. Por exemplo, o mosquito da dengue, o mosquito da dengue, ele é caroneiro. Agora, ele pode vir em ovos, num pote, lá do Rio de Janeiro, pra cá, num jarro de planta, em uma mudança, e ele é clodi. Já o carrapato, ele vai vir no hospedeiro. Ele vai vir, por exemplo, num cavalo, né? Que foi compro num leilão lá no Rio de Janeiro e veio pra caicó, nas orelhas, por exemplo, dos cavalos, e você não percebeu, e aqui ele encontrar um ambiente e se proliferar. Isso aí existe, essa possibilidade. Mas é uma possibilidade remota. Outra, o clima da gente aqui, ele não ajuda tanto a disseminação de carrapato, porque o nosso clima, ele é quente e seco. Então, isso daí, e a pressão atmosférica nossa não são favoráveis pra isso. Então, tudo isso aí faz com que tenha essa facilidade, né? De controle aqui na nossa região. Agora, é uma doença que tá preocupando, é uma doença que poucas pessoas conheciam e agora, devido a essas mortes que ocorreram a nível de São Paulo e de Minas Gerais, as pessoas estão preocupadas e difundindo mais ainda, né? a questão dessa doença a nível de país. Tem pergunta no nosso WhatsApp 992 05 30 30. Bom dia. Bom dia, Marcos. O doutor falou que não é transmissível, mas quatro pessoas morreram por participarem da mesma festa, né? Então, assim, parece crer que é transmissível, né? Gil Sandro Ribeiro aqui de Caicó, só essa dúvida por gentileza. Foi uma festa com 3.500 participantes e quatro pessoas por participar dessa festa chegaram a óbito. Um abraço, Gil Sandro Ribeiro, tu rola. É, Gil, é assim, ele não é transmissível de ser humano pra ser humano. Provavelmente, nessa área que teve lá a festa, tinha carrapato, né? Ou tinha larva, ou tinha ninfa, ou carrapato adulto. Esses carrapatos pularam nessas pessoas, por eles serem hematófagos e necessitarem de se alimentar de sangue. E, na hora que eles pularam, aí, em torno de seis a oito horas, ficaram nessas pessoas se alimentando e fizeram repasse sanguíneo, né? Fizeram a eliminação, como se, vou falar no popular, mas eles vomitaram, teoricamente, a bactéria pra dentro do corpo do animal, tá? E isso daí houve a transmissão. Não existe a transmissão de ser humano pra ser humano. Existe a transmissão de carrapato contaminado com a bactéria pra o ser humano. Pra que exista a transmissão, obrigatoriamente tem de ter o vetor, que é o carrapato estrela. E como é que se combate a febre maculosa? Olha, o controle, né, seria você evitar ter carrapato. O controle seria isso. Agora, como é que você vai evitar a doença após você ser contaminado? Aí você vai pra uma unidade de saúde e lá, eles vão prescrever antibiótico, né? Após de ser detectado através de exames, sorologia e outros exames, faz o diagnóstico diferencial da doença, fecha o diagnóstico e é tratado com antibiótico, marco específico para combater a doença. É, geralmente ela leva à morte, por exemplo, ou as vítimas podem se recuperar? As vítimas podem se recuperar, né? Tem uma taxa aí em torno de 33%. O artigo que eu li, Andi lendo alguns artigos, eles citam que o índice aí é em torno de 33% e é preocupante, né? Mas passível de tratamento quando você é diagnosticado principalmente rápido, quando a pessoa não fecha um diagnóstico rápido, aí vai agravando o quadro, entrando você em quadro de toxemia, depois você vai entrar em sepsis e infelizmente a maioria das pessoas que já chegam nesse grau aí vão a opto, marco. Ouvindo pergunta aqui se a febre maculosa traz mais prejuízo para o animal ou para a pessoa humana? Mais para a pessoa humana, né? Para os animais, eles ficam sendo apenas hospedeiros da doença, poucos animais vão manifestar sintomatologia e poucos animais vão a óbito. Principalmente os animais silvestres, que eles, que seja aí roedores, que seja tatu, que seja o tamanduá, que seja cachorro do mato, eles vão ser, a capivara, né? Que é tida como um dos principais hospedeiros dessa doença. Eles vão ali ser apenas hospedeiros temporários dessa doença, hospedeiros definitivos e, consequentemente, não vão, não vão, vai causar óbito nesses animais. Outra pergunta aqui do nosso ouvinte, quais outras doenças são causadas pelos carrapatos? Aí tem diversas, aí a gente pode citar a herliquiose, a anaplasmose, doença de Lyme, que é a borrela, aí tem a babesiose, o hepatosum, essas, todas essas doenças, elas podem ser transmitidas por carrapato. Então, bom evitar o carrapato, né? Rapaz, com certeza, Marcos, o carrapato, é interessante, na outra pergunta que tem na clínica, a gente até abordou esse tema, um carrapato só infectado, uma ninfa só infectada, uma larva só infectada, ela pode transmitir para a doença para o animal. As pessoas acham que, para o animal ter doença do carrapato, entre aspas, necessariamente ele tem de ter carrapato. Não, uma vez ele picado pelo carrapato, o carrapato pode ter transmitido essas doenças para ele. Tem mais perguntas do nosso WhatsApp, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, doutor Robson. Doutor Robson, não seria o caso, não seria interessante, é, se o prefeito tomasse umas providências em retirar os cachorros da ilha e também mandar fazer uma borrifação geral ali, porque tem muito cachorro ali, tem cachorro sadio e tem cachorro doentes. E lá, muitas pessoas ficam, se deitam naquelas gramas para tirarem foto, fazerem ensaio fotográfico, aniversário de criança, ficam por ali e vai que tem esse bichinho por ali. As pessoas se deitam para fazer ginástica, seria interessante que fizesse isso, mandasse borrifar ali aquele gramado todo indo à ilha, né? E aí, doutor, qual a sua opinião? Olha, quanto à questão dos animais da ilha, eu acredito que o município já esteja tomando as providências, né? Eu tive esses dias com o doutor Gustavo, que é o responsável, e ele me falou que estavam fazendo ações para tentar resolver essa situação dos animais na ilha. Quanto à questão de borrifação, eu particularmente sou contra, Marcos. Eu vou lhe explicar por quê. Primeiro, o carrapato, aqui a gente não tem o transmissor, né? A gente não tem ele aqui. O que a gente tem aqui é o hipcefalos. Então, a gente não tem um ambioma. Então, já seria desse princípio. Segundo princípio, uma fêmea só chega a pôr de 5 a 8 mil ovos, né? Então, já é outra problemática. A outra problemática é o carrapato, ele é extremamente resistente a inseticidas. É um danadinho, né? É um danadinho. Então, você tem várias situações que inviabilizaria a questão de borrifação. Os principais cuidados são as pessoas terem a questão de higiene, né? Se for adentrar a mata, ter a preocupação de usar calça, usar camisas longas, né? Evitar aí estar se deitando em grama. Esse é onde tem a possibilidade de ter aí a ninfa ou carrapata adulta. Então, essas aí seriam as preocupações. Tem mais perguntas? Bom dia. Se um cavalo, por exemplo, vier de outra região contaminada e o carrapato do cachorro, como é que se diz? Utilizar esse sangue desse cavalo para sobreviver, para se reproduzir esse carrapato. Ele pode transmitir, pode transmitir para os outros, um carrapato transmitindo para os outros, para os cachorros, para os outros animais, porque nesses áreas que tem por aí, vem muito animal de fora. Vem gado, vem cavalo, vem tudo. Aí o carrapato do cachorro, se hospedar nesse cavalo, pode sair transmitindo para os outros animais, para cachorro, para outros carrapatos? Pode ou não pode? Pronto. Eu até já tinha falado a respeito disso. Um carrapato que veio na orelha, por exemplo, de um cavalo, né? Aí a fêmea engurgitou ali e veio um carrapato estrela nesse cavalo. Se ela descer para o ambiente, para pôr ali os ovos e os ovos, ao nascer um cachorro passar por perto, ele por ser um hematófico e necessitar de sangue, ele vai saltar no cachorro ou vai saltar no ser humano para se alimentar e vai parasitar esse animal. Então, existe sim a possibilidade de um carrapato estrela vir alojado em um cavalo, por exemplo, ou em um boi e, consequentemente, transmitir, parasitar outros animais, que seja cão, que seja ser humano, que seja qualquer animal de sangue quente que ele vai ali, até animal de sangue frio, ele necessitando de sangue, ele pode parasitar, Marcos. Para fechar, nossa última pergunta aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá, bom dia. Bom dia. Aí quer dizer, se a pessoa comer uma caça que esteja contaminada, que esse carrapato, se contamina também? Se contamina também? Olha, eu não li em canto nenhum que a transmissão possa ser por via oral. Em nenhum dos artigos que eu li, Marcos, fala de ingestão de carne crua, transmitir a doença. Isso aí, eu não vi em canto nenhum na literatura. Na literatura, o que se fala é que a transmissão, ela é pela pele, pela picada do carrapato, onde vai ocorrer aí a transmissão da doença, que ao ser injetado a doença, a bactéria no animal, ele vai ganhar as vias circulatórias e, consequentemente, vai causar a doença. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripete, na Rua Augusto Monteiro, 569, no centro de Caicó. Telefone 843-421-1263. Você pode seguir no Instagram, arroba veteripeto. Obrigado por sua participação. Obrigado, Marcos. Hoje eu estreei aqui fazendo a questão da live, né? Tinham me pedido para a gente transmitir, agradecer as pessoas que participaram aqui no Instagram e dizer que sigam também Marcos Dantas, né? Que aí nas suas redes sociais, um grande jornalista, né? E agradecer as pessoas que nos acompanham no Instagram, estamos aí tentando trazer cada dia mais novidades e informação para os nossos seguidores e também para os nossos ouvintes, Marcos. Oito horas, dois minutos, um abraço forte aí para a turma também que segue o veteripete no Instagram, a gente volta já já.